Minha galera, seja muito bem vindo no meu canal José Orlando Oficial. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão comprar a JBL original. Não sei de qualquer um que esteja anunciando uma JBL que mostra ser original, mas não é. Estão tentando fazer agora uma JBL quase imitando a original. Uma que vocês vão perceber na original para assimilar é que a original não pega o pendrive. Se você colocar o pendrive atrás dela, não vai tocar e assimilar vai pegar. Aqui vocês podem entrar no site da JBL que é o mais fácil de vocês não estarem entrando nessa enroscada de comprar em qualquer canto de site. É uma JBL que não seja original. Aqui vocês vão entrar no site da JBL. Vocês vão colocar jbl.com.br. Você está entrando nesse site aqui. Aqui vocês vão comprar com desconto. Essa Xtreme 3, ela está por R$ 1.999. Vocês vão digitar a promoção. Que não pode ser para vocês. Aqui já digitei aqui já. É bem vindo JBL. Vai dar o desconto de 10% off. E vai sair nesse valor aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui também. Você vem aqui em caixa de som. E vocês vão correr aqui. Correr aqui para o lado aqui. Aqui vocês vão correr para o lado. Em todas as caixas de som. Aqui eu vou mostrar todas as caixas de som da JBL. Esse aqui é o site oficial da JBL. Vocês vão vir aqui. Está 10% off. Digitando. Se não aparecer os 10% off. Vocês vão lá em código promocional. E vão digitar bem vindo JBL. Bem vindo JBL. E vocês vão ter 10% off. Aqui tem todas as caixas fabricadas pela JBL original. E aqui embaixo já tem aqui ó. A nova modelo agora. A JBL Bombox 2. Ela estava quase 3 mil. Está 2 mil 999. Com 10% off. Fica por 2 mil 629.10 centavos. Também tem aqui a torre também. Que estava 5 mil e pouco. Está por 5. Aliás está 5 mil 699. E está saindo por 5 mil 129.10 centavos. E aqui também tem as outras caixas. Toda fabricada pela JBL. Todas com desconto de 10% off. Então vocês vão entrar aqui. E vocês vão comprar essa JBL. Tem muito anúncio aí da JBL. Muito caro também. Estão anunciando ela quase 3 mil. Estão anunciando esse valor aqui. De 2 mil 999. Ou 2 mil 900. Então aqui ó. Melhor vocês virem aqui. E comprar com desconto. Com desconto de 10% off. De que você está. Querendo comprar por lá. E cair nessa cilada. Aqui vocês estão. Diretamente no site. JBL. JBL.com.br Para você estar comprando. E saber que você está comprando a original. Que não seja. Assimilar. Aqui vocês vão colocar aqui em busca. Aqui ó. E vocês vão digitar. Qual a caixa que vocês querem. Por exemplo. Vocês querem X-Stream. X-Stream. 3. X-Stream 3. Aí vocês vão colocar. Para pesquisar ali. Buscar. E vai abrir aqui ó. Já já abriu. X-Stream 2. X-Stream 2. Ela está de mil. Ela está de mil. 1359. Ela está saindo agora por. Calma aí. Esse negócio está aparecendo aqui no meio. Ela está. Está quase em 1400. A 1359. Está sendo de 1229. 1359. Pelo site. Da JBL. Com desconto de 10% off. Todos estão com desconto. 10% off. Isso aqui. Eu coloco aqui. Vê se. Se eu encontro aqui a. X-Stream 3. Agora aqui. X-Stream. X-Stream 3. X-Stream 3. Aqui. A JBL. X-Stream 3. Ela está. Vem dizer. Por. X-Stream 3. X-Stream 3. aliás, por R$1,00 eu comecei a R$2.000 e aqui vocês vêm aqui para comprar com 10% off e sabendo que vocês estão comprando original vocês não vão entrar em site de Shopee, nem LXPAD porque oscilada eu entrei lá para ver JBL barata, mas não é original, é imitando estão tentando imitar uma JBL original que não é original então eu coloco vocês virem aqui no site da JBL e comprar se vocês tiverem adeir a vista sai com desconto melhor ainda essa aqui está saindo por R$1.619 a vista, parcelado até 6 vezes está saindo por R$1.799 então a vista é melhor ainda e está com frete grátis devolução grátis qualquer coisa que acontecer na viagem mas isso aqui é difícil porque ela vem bem empacotada a minha vem bem empacotada a minha é Xtreme 2 que eu não vejo bem empacotada vem bem empacotada dentro da caixinha não tem como ela bater não porque ela vem com stress e tudo dentro então é isso galera muito gente não sabe do site da JBL que está na promoção de 10% off quem gostou da dica de não cair na sua cidade de estar comprando a caixinha importada similar você entra no site da JBL que vocês tem mais lucro ainda para comprar porque por exemplo eu vou entrar aqui eu vou colocar aqui JBL JBL Xtreme 3 tem muitos aqui tem umas aqui ela está com valor bom só que tem também negócio de frete tem outras aqui aqui a loja que está anunciando por esse preço só que lá eu desconto off aqui aqui tem outro site que está anunciando por esse valor aqui americano que está anunciando por esse valor aqui também então para vocês não estar querendo ter rascada eu vou vocês irem na JBL que seja no site da loja dela mesmo então é isso galera quem gostou da dica vem aqui não pode ser para vocês também use o código bem-vindo JBL você vai colocar isso aqui no código promocional e você vai ter 10% desconto off então quem gostou não entendeu quem deixa nos comentários deixe seu like aí se gostou da dica então é isso aí galera vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.